Música Olha, agora, Neleva Silva visita Eu visitei o meu amigo Bahia, da galinhada do Bahia A melhor galinhada do Brasil A do Bahia, lá na Vila Guilherme, roda! Música Música Neleva Silva visita, hoje, um tradicional ponto de São Paulo 24 anos de história Para você ter ideia do que eu estou falando As imagens falam por si, personalidades que passaram por aqui De Ana Maria Braga, a Rede Record, a Rede Globo Todos os meios, artistas, cantores, apresentadores Sempre passam por aqui, terem um tempinho para saborear A mais tradicional, conhecida galinhada do Bahia Migrante de todos os estados, em todos os países Dificilmente você chega na terra da garoa Em um encontro de churrasco De uma boa geladinha De amigo, de um aniversário, de um forró Ou de um baile qualquer Dificilmente não tem mais do que um baiano Há-se a história que tem mais baiano do que nordestino Assim diz a lenda É como diz, mineiro sem queijo É peixe fora d'água Baiano sem estar em São Paulo Não é baiano Um dia bebeu água Ou é aquela velha história Quem bebeu água de São Paulo Não tem jeito Vai e volta Porque nunca mais esquece É feita a comidinha quentinha da mamãe Aquela que é feita com amor e carinho É o que acontece na tradicional galinhada do Bahia Aqui na Vila Guilherme Estamos aqui na galinhada do Bahia Meu amigo, o chefe baiano Mais conhecido no Festa Popular e no Brasil Como Bahia Tudo bem, Bahia? Meu nome é Raimundo Souza Soares Mas hoje em São Paulo Fiquei conhecido como o Bahia Qual a cidade da Bahia sua? Sou de uma linda cidade Do pé de serra Onde não chove o mato e vejo Chamada Rui Barbosa, Estado da Bahia Rui Barbosa? Rui Barbosa, Estado da Bahia Eu já vou mandar um abraço, né? Para Rui Barbosa Aliás, não para Rui Barbosa não Para todo São Paulo Sempre lembrando daquela primeira namorada Lá da Bahia Ah, eu levantei várias, né? Várias Eu fui um cara muito namorador Mas como diz o nordestino Hoje você aquetou o facho É, tem que aquetar, né? O janeiro é muito perverso Ele cai tanto em cima da gente Que hoje eu estou com 68 68 de janeiro Já passou do 69, está no 78? Não, estou com 68 68 Então você está chegando no 69 Com certeza 69 é pertinho O que você está chegando no 70? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.